Leitura do livro Reminiscências de um Especulador Financeiro, de Edwin Lefebvre. Tradução e revisão técnica do Dr. Roberto Luiz Troster. Doutor em Economia pela USP, ex-professor da USP, do Sena, da PUC, Mackenzie, Universidade Agostinho Neto, em Angola, e do Campo G, Imes. Autor de livros e artigos na área e consultor econômico de diversas instituições. Apresentação. Reminiscências de um Especulador Financeiro é um clássico publicado pela primeira vez em 1923. Nas sete décadas seguintes, tem estado sempre na lista dos livros mais vendidos na área de mercado de ações. É interessante destacar que livros do mercado de títulos apresentam uma elevada taxa de obsolência. Entretanto, a presente obra quebra a regra. Evidentemente, nos últimos 61 anos, o mercado de títulos teve uma evolução considerável. Entretanto, o livro é extremamente atual na sua descrição do comportamento dos investidores. Ou seja, apesar da evolução do mercado, o elemento humano tem algumas características que permanecem as mesmas. O livro é a narração da vida de Jesse Livermore. Edwin Lefebvre é um pseudônimo. Ele começou sua vida profissional como contínuo, repassando cotações, numa corretora e tornou-se um especulador bem sucedido no mercado americano. O estilo do livro, que originalmente foi publicado no Saturday Evening Post, é coloquial e cheio de dicas sobre o comportamento adotado em determinadas situações. Por exemplo, existem poucos erros maiores que querer fazer preço médio para reverter um prejuízo. Um especulador experiente desfrutará a leitura do livro, identificando situações semelhantes ocorridas em outro país e mais de meio século depois. Os não-iniciados apreciarão uma introdução muito rica ao mundo fascinante. Roberto Luiz Troster Capítulo 1 Comecei a trabalhar assim que saí da escola ginasial. Consegui um emprego como aprendiz numa corretora de valores. Operando o quadro de cotações. Eu era rápido com números. Na escola, cursei três anos de aritmética em apenas um. Eu era particularmente bom em fazer contas de cabeça. Como funcionário da corretora, eu anotava os números num grande quadro que havia na sala destinada aos investidores. Um deles, geralmente, sentava-se ao lado da máquina impressora, que recebia constantemente as últimas cotações e gritava os preços. Mas ninguém era rápido como eu. Sempre tive boa memória para números. Havia outros empregados no escritório. Logicamente, fiz amigos. Mas o trabalho que eu realizava, especialmente quando o mercado estava movimentado, mantinha-me ocupado às dez da manhã, às três da tarde, de modo que raramente tinha tempo para conversas. De qualquer jeito, eu não dava importância para isso durante o horário de serviço. A ocupação com o mercado não me impedia de pensar sobre o trabalho. Aquelas cotações não representavam preços para mim. Alguns dólares por ação. Elas eram números. Logicamente, queriam dizer algo. Estavam sempre mudando. E isso era a única coisa pela qual eu me interessava. as mudanças. Por que elas se modificavam? Eu não sabia. Eu não ligava. Não pensava sobre isso. Simplesmente via que mudavam. Este era o único assunto sobre o qual eu pensava durante cinco horas diárias e duas aos sábados. As cotações estavam sempre mudando. Esta foi a maneira pela qual eu me interessei pelo comportamento dos preços das ações. Tinha ótima memória para números. Eu podia lembrar em detalhes como as cotações haviam se comportado no dia anterior, antes de subirem ou descerem. Minha facilidade em fazer contas de cabeça veio a calhar. Notei que nos avanços, assim como nos declínios, os preços das ações mostravam certos padrões, por assim dizer. Havia uma infinidade de casos que mostravam semelhanças e estes foram os antecedentes que me guiaram. Tinha apenas 14 anos, mas após ter feito centenas de observações, comecei a testar sua precisão, comparando o comportamento das ações em determinado dia com os dias passados. Pouco tempo depois, eu já previa o comportamento dos preços. Meu único parâmetro, como já disse, eram suas performances passadas. Trazia em minha cabeça todos os pormenores. Eu aguardava os preços das ações para entrar em forma. Daí, eu os registrava. Você sabe o que eu quero dizer. Você pode perceber, por exemplo, quando comprar é apenas um pouco melhor que vender. Uma batalha acontece no mercado de ações e a fita produzida pela máquina impressora é seu telescópio. Você pode depender dela por sete vezes, em dez casos. Outra lição que aprendi, logo, é que não há nada de novo em Wall Street. Nem poderia haver, já que a especulação é tão antiga quanto as montanhas. O que quer no mercado de ações hoje, já aconteceu antes e acontecerá novamente no futuro. Nunca me esqueci disso. Acredito que realmente possa me lembrar quando e como um determinado fato aconteceu. Esta é minha maneira de capitalizar a experiência. Tomei-me tão interessado nesse jogo e tão ansioso por antecipar subidas e descidas nos preços das ações, que comprei um pequeno caderno. Nele, anotava minhas observações. Não eram registros de transações imaginárias, como aquelas tantas pessoas fazem somente para ganhar ou perder milhões de dólares, sem, na verdade, tornar-se milionário ou ir à bancarrota. Melhor falando, era um tipo de registro de meus sucessos e fracasso na determinação dos prováveis movimentos de preços nos quais eu estava interessado, verificando minhas previsões se estavam exatas. Digamos que, após estudar cada flutuação do dia no preço de uma ação, eu pudesse concluir que ela estava se comportando como sempre fazia, antes de cair 8 ou 10 pontos. Bem, eu poderia anotar a ação e o preço na segunda-feira e, lembrando minutos dos comportamentos passados, escreveria o que deveria acontecer com os preços na terça e na quarta. Posteriormente, iria conferir com as reais cotações impressas na fita. Foi assim que comecei a interessar-me pelas cotações transcritas na fita. As flutuações estavam inicialmente associadas em minha cabeça a movimentos ascendentes e descendentes. Logicamente, existe sempre uma razão para estas flutuações, mas a fita não as relacionava com os motivos. Não entrava nas explicações. Eu não perguntava as razões quando tinha 14 anos. E não o faço agora, que tenho 40. As causas do comportamento de uma ação hoje podem vir ser conhecidas apenas em 2 ou 3 dias, ou semanas, ou meses. Mas que diferença faz? Seu problema agora é agora, não amanhã. O motivo pode esperar. Mas, no mercado, é preciso agir rapidamente. Ou então, ficar de fora. Vejo isso acontecer muitas vezes. Você deve lembrar-se que as ações da Holotube desceram 3 pontos outro dia, enquanto o resto do mercado se revigorava nitidamente. Este era o fato. Na segunda-feira seguinte, o mercado constatou que os diretores decidiram não pagar dividendos. Esta era a razão. Eles sabiam que o fariam, ainda que não tinham vendido as ações. De qualquer forma, não as compraram. Não houve compras internas. Não haviam razão para que os preços não caíssem. Mães, mantive meu pequeno caderno de anotações por 6 meses. Ao invés de ir para casa no momento em que eu terminava meu trabalho, eu anotava os números que me interessavam e estudava as mudanças. Sempre buscando repetições e semelhanças nos comportamentos. Aprendendo a ler a fita com as cotações impressas. Apesar de não estar ciente de sua importância naquele momento. Um dia, um dos outros garotos da corretora, mais velho do que eu, aproximou-se enquanto comia meu lanche e perguntou-me em segredo se tinha algum dinheiro. O que você quer saber? Eu disse. Bem, ele falou. Tem um palpite excelente para as ações da Burlington. Vou tentar esta jogada se conseguir alguém para entrar no negócio comigo. O que você quer dizer com tentar essa jogada? Perguntei. Para mim, as únicas pessoas que tinham ou poderiam dar palpites eram os clientes. Investidores com muito dinheiro. Porque custava centenas até milhares de dólares entrar naquele jogo. Era como possuir uma carruagem com um cocheiro que usasse um chapéu de seda. Quero dizer entrar na jogada, ele disse. Quanto você tem? Quanto você precisa? Bem, posso negociar com cinco ações depositando cinco dólares. Como você vai fazer isso? Vou comprar todas as ações da Burlington que a Bucket Shop permita. Com o dinheiro que eu lhes dê como margem, ele falou. Vai subir na certa. Será como colher dinheiro. Vamos dobrar nosso capital num piscar de olhos. Para melhor entendimento, Bucket Shop, ou sua variante Bucketier, que representa boa parte do universo do especulador Livingston, Trata-se de antigo estabelecimento de corretagem de ações ou mercadorias. Não associado a qualquer bolsa de valores ou de mercadorias. E, em geral, dirigido por pessoas desonestas. Na realidade, tal negócio assemelha-se muito a uma casa de apostas. Espere um momento, eu lhe disse. E puxei meu pequeno caderno de informações. Não estava interessado em dobrar meu dinheiro, mas na sua afirmativa de que Burlington ia subir. Se realmente ia, meu caderno deveria mostrá-lo. Consultei minhas anotações. Com certeza, Burlington, de acordo com meus cálculos, estava se comportando como normalmente fazia quando ia subir. Eu nunca tinha comprado ou vendido nada em minha vida. Nem arriscado com os outros colegas de trabalho. Mas tudo que eu podia pesar era na grande chance de testar a precisão do meu trabalho, do meu passatempo predileto. Vislumbrei, naquele momento, que se minhas previsões não funcionassem na prática, não haveria nada na teoria que pudesse interessar a alguém. Assim, dei a ele todo o dinheiro que possuía. E com os recursos que conseguimos reunir, ele foi a uma das Bucket Shops mais próximas e comprou ações da Burlington. Passado dois dias, realizei um lucro de 3 dólares e 12 centavos. após este primeiro negócio, comecei a especular por minha própria conta nas Bucket Shops. Ia até lá, ia até uma delas no meu horário de almoço e comprava ou vendia, o que nunca fez nenhuma diferença para mim. estava jogando com o meu sistema e não com ações favoritas ou rumores do mercado. Tudo que eu sabia era a aritmética do negócio. Na realidade, minha maneira de atuar era a ideal para operar numa Bucket Shop, onde tudo o que um operador faz é aceitar apostas nas flutuações, conforme as cotações vão sendo impressas na fita. Pouco tempo depois, eu já ganhava muito mais dinheiro nestas negociações do que aquilo que recebia em meu emprego na corretora. resolvi então pedir demissão. Meus colegas fizeram objeções, mas não tiveram argumentos quando viram a quantidade de dinheiro que eu ganhava em meus negócios. Eu era apenas um garoto e o salário de um aprendiz não era alto. eu podia me sair muito bem por minha própria conta. Tinha 15 anos quando consegui juntar meus primeiros mil dólares e espalhei o dinheiro em frente de minha mãe. Todo ele conseguido nas Bucket Shops. Em poucos meses, além daquele que eu já tinha entregado para ajudar em casa. Minha mãe insistia numa ideia terrível. Queria que eu depositasse o dinheiro num banco de poupanças, longe do risco das tentações. Ela não conhecia nenhum caso de um garoto de 15 anos que tivesse ganho tanto dinheiro começando do nada. Ela quase não podia acreditar que aquele dinheiro era real. costumava preocupar-se e afligir-se sobre isso. Mas eu não pensava em outra coisa a não ser continuar provando que meus cálculos estavam corretos. Aí é que está toda a diversão. Estar certo usando apenas sua cabeça. Se eu estava certo quando testei minhas convicções com 10 ações, eu poderia estar 10 vezes mais certo se tivesse negociado com 100 ações. Para mim, era este o significado de ter mais dinheiro. Eu poderia estar certo com mais ênfase. Mais coragem? Não. Não fazia diferença. Se tenho apenas 10 dólares e arrisco tudo, estarei sendo muito mais corajoso do que se arriscasse um milhão e tivesse outro milhão guardado em lugar seguro. De qualquer maneira, com 15 anos, eu vivia muito bem com o que ganhava no mercado de ações. Comecei nas pequenas bucket shops, onde os homens que negociavam em lotes de 20 ações eram suspeitos de ser John W. Gates disfarçado ou JP Morgan viajando incógnito. As bucket shops, naqueles tempos, raramente passavam a perna em seus clientes. Elas não tinham necessidade disso. Havia outras maneiras de separar os clientes de seu dinheiro, ainda que eles estivessem certos. O negócio era tremendamente lucrativo, quando conduzido de maneira legal, quer dizer, honesta, tanto quanto eram as bucket shops. As flutuações nas cotações preocupavam os pequenos clientes. Não é necessário uma grande queda nos preços para eliminar os clientes operando com uma margem de apenas 3 quartos de ponto. Além disso, um mau pagador jamais poderia voltar ao jogo. Não conseguiria fazer negócio. Eu não tinha um parceiro. Mantive o negócio para mim mesmo. Um negócio solitário. Afinal, era a minha cabeça que pensava. Não era? Os preços caminhavam na direção que eu havia previsto, sem qualquer ajuda de amigos ou parceiros. Ou iam na direção oposta. E ninguém poderia revertê-los por generosidade à minha pessoa. Eu não via motivo para contar sobre o meu negócio para alguém. Fiz amigos, logicamente. Mas meu negócio sempre foi o mesmo. Ocupação de um homem apenas. Este é o motivo pelo qual sempre joguei uma partida solitária. Com o rumo dos acontecimentos, não demorou muito para que as bucket shops ficassem irritadas comigo por levar a melhor sobre elas. Eu chegava. Queria depositar minha margem. Eles apenas olhavam. Sem fazer sequer um movimento para pegar o dinheiro. Diziam-me que não havia nada a fazer. Foi nesta época que começaram a chamar-me de garoto especulador. Tinha que estar constantemente mudando de corretor e indo de uma bucket shop para outra. Cheguei ao ponto de usar nome falso. Começava operando devagar, com lotes de 15 ou 20 ações. Algumas vezes, quando começavam a desconfiar, eu perdia deliberadamente. E logo após, dava-lhes uma grande apocanhada. Logicamente, transcorrido pouco tempo, eu me tomava muito oneroso. E eles pediam para que me retirasse, levando meus negócios para outro lugar. Não interferindo mais nos lucros dos proprietários. Decorridos alguns meses, com este problema já me sufocando, resolvi tirar um pouco mais de dinheiro daquelas bucket shops. Uma delas tinha escritórios espalhados por toda a cidade. Em sagões de hotéis e em cidades vizinhas. Fui a uma das filiais no hotel, fiz ao gerente algumas perguntas e finalmente comecei a negociar. Mas tão logo comecei a operar, na minha maneira característica, ele começou a receber mensagens do escritório central, perguntando quem era o cliente. O gerente me transmitiu a pergunta e eu lhe disse que era Edward Robinson, de Cambridge. Ele telefonou ao chefe, transmitindo a informação. Não satisfeitos, eles queriam saber qual era meu aspecto físico. Pedi ao gerente que lhes transmitisse uma descrição errônea. Diga a ele que sou baixo, gordo, com cabelos escuros e uma barba cerrada. Mas ele me descreveu da maneira correta. E, decorridos alguns segundos, face tornou-se vermelha, desligando o telefone, ordenou-me a saída do escritório. O que eles lhe disseram? Perguntei educadamente. Eles disseram que sou um imbecil completo por ter aceito fazer negócios com o Larry Livingstone e, deliberadamente, deixar que ele nos levasse 700 dólares. Ele não mencionou o que mais lhe haviam dito. Tentei operar em outras filiais, uma após a outra. Mas eu me tornara conhecido em todas elas e meu dinheiro não era aceito em nenhum dos escritórios. Eu não podia sequer entrar para olhar as cotações sem que os funcionários fizessem piadas a meu respeito. Tentei fazer com que me deixassem operar de tempos em tempos, o que poderia ser conseguido se dividisse minhas visitas em todos os escritórios. Mas não funcionou. Finalmente, sobrou apenas uma última bucket shop para eu tentar entrar, que era a maior e a mais rica de todas. A Cosmopolitan Stocking Brokerage Company. A Cosmopolitan era considerada de primeira linha e movimentava negócios enormes. Tinha filiais em todas as cidades industriais de New England. Eles aceitaram fazer negócios comigo. E eu comprei e vendi ações. Ganhei e perdi dinheiro durante meses. Mas, afinal, tudo aconteceu novamente como de costume. Eles não se recusaram diretamente a operar comigo, como as pequenas firmas faziam. Mas, não por seu espírito esportivo. Simplesmente, sabiam que não aceitar fazer negócios com um cliente, somente porque ele ganhava algum dinheiro, iria trazer-lhes uma péssima reputação. No entanto, eles fizeram comigo a segunda pior coisa que poderiam. Obrigaram-me a depositar uma margem de três pontos e me cobravam um ágio primeiramente de meio ponto. Em seguida, um ponto. E, finalmente, um ponto e meio. Alguma desvantagem, eu diria. Fácil. Imagine que a ação da Steel estivesse sendo vendida por noventa e que você a comprasse. Em seu boleto de compra, viria escrito normalmente, compra de Steel de noventa um oitavos. Se você operar com margem de um ponto e o preço cai a oitenta e nove um quarto, sua posição é liquidada automaticamente. A Bucket Shopping não importuna o cliente para que ele reclamasse a margem ou dê uma ordem de venda a qualquer preço. Mas, quando a Cosmopolitan impunha aquele ágio às minhas negociações, estava pecando contra as regras do jogo. Isso queria dizer que, se o preço noventa no momento da compra, ao invés de meu boleto informar compra Steel por noventa um oitavos, que um oitavos, só para explicar, seria a corretagem. Nele se veria... Compra Steel por noventa e um oitavos. Desta maneira, aquela ação poderia subir um ponto e um quarto depois de minha compra e eu ainda estaria perdendo dinheiro se fechasse a posição. E ainda insistindo para que eu depositasse em margem de três pontos. Eles reduziam minha capacidade de negociação em dois terços. Mesmo assim, aquela era a única Bucket Shopping que aceitava minhas operações. E tive que aceitar as condições impostas como única alternativa para continuar negociando. Logicamente, eu tinha meus altos e baixos, mas no saldo era um ganhador. No entanto, o pessoal da Cosmopolitan não parecia satisfeito com a grande desvantagem que me impunham na negociação, a qual seria suficiente para acabar com qualquer outro investidor. Eles tentaram me passar para trás, mas não conseguiram. Escapei graças a um de meus palpites. A Cosmopolitan, como eu já disse, era meu último refúgio. Era a Bucket Shopping mais rica de New England e, como regra, não impunha limites a uma operação. Acho que eu era um investidor individual mais pesado que tinha. Quero dizer, dos clientes do dia a dia. Tinha um bom escritório e o maior e mais completo painel de cotações que eu já tinha visto. Ocupava todo o comprimento da enorme sala e qualquer coisa que se pudesse imaginar estava cotada ali. As ações negociadas nas bolsas de Nova York e Boston. Algodão, trigo, alimentos, metais, tudo o que era comprado e vendido em Nova York, Chicago, Boston e Liverpool. Você sabe como se negociava numa Bucket Shopping. Você entregava seu dinheiro a um funcionário no balcão e dizia o que queria comprar ou vender. Ele consultava as cotações impressas ou o painel e dizia o preço. O último, logicamente. Também anotava no boleto a hora de maneira que este parecesse um relatório regular de um corretor. Ou seja, que eles tinham comprado ou vendido para você certo número de ações por determinado preço em tal hora e dia. E a quantidade de dinheiro que receberam com o pagamento. Quando você queria fechar a sua posição, voltava ao funcionário, o mesmo ou outro, dependendo do escritório, e lhe dizia. Ele pegava o último preço, ou seja, a ação... Tem alguns probleminhas técnicos essa tradução. Ele pegava o último preço, ou se a ação não tivesse sido negociada, esperava pela próxima cotação que aparecesse na fita. Escrevia aquele preço e a hora no seu boleto. Dava um visto e lhe devolvia. Para que você fosse ao caixa receber o que havia lucrado com a operação. Logicamente, quando o mercado avançava em direção contrária a você e o preço chegava ao limite estabelecido por sua margem, sua posição era automaticamente encerrada e seu boleto não era nada mais que um pedaço de papel sem valor. Nas bucket shops mais modestas, onde era permitido as pessoas negociarem apenas com pequenos lotes, como cinco ações, os boletos eram pequenas tiras de papel de diferentes cores para comprar ou vender. Algumas vezes, como por exemplo, em um mercado em alta vigorosa, os escritórios poderiam ser violentamente prejudicados, se todos os clientes estavam comprados e, consequentemente, corretos. Então, a bucket shop deduziria as comissões de compra e de venda e, se você tivesse comprado uma ação por vinte, no boleto estaria registrado vinte e um quarto. Com a subida de um ponto, você receberia apenas três quartos do seu dinheiro. Mas a Cosmopolitan era a mais elegante de New England. Tinha milhares de clientes e acredito que eu fosse o único homem temido por eles. Nem o ágio que me cobrava, nem os três pontos de margem que me obrigavam a estabelecer, reduziram significativamente minhas negociações. Continuei comprando e vendendo tanto quanto eles me permitiam. Cheguei a ter lotes com cinco mil ações. No dia em que aconteceu este em que vou agora relatar, eu estava vendido em três mil e quinhentas ações da Sugar. Tinha sete grandes boletos cor-de-rosa para cada lote de quinhentas ações. A Cosmopolitan utilizava grandes tiras com um espaço vazio, onde eles poderiam anotar margens adicionais. Logicamente, as bucket shops nunca solicitavam mais margens. Quanto menos recurso você tivesse para a operação, melhor para eles, já que os lucros da firma eram oriundos das perdas dos clientes. Nos escritórios menores, se você quisesse unir a margem adicional para o negócio, eles lhe fariam um novo boleto, pois assim poderia cobrar a comissão de compra e somente entregar-lhe três quartos de um ponto para cada declínio de um ponto na cotação, calculando a comissão de venda exatamente como se você estivesse realizando um novo negócio. Nesse dia, lembro-me que tinha mais de dez mil imagens. Eu tinha apenas vinte anos quando juntei meus primeiros dez mil dólares. Você deveria ter escutado, minha mãe. Você teria pensado que dez mil dólares em caixa era mais do que qualquer um poderia ter, com exceção do velho John D. E ela costumava pedir para que eu me desse por satisfeito e entrasse em algum negócio mais seguro. Levei muito tempo para convencê-la de que não estava me arriscando, mas ganhando dinheiro através dos cálculos. Mas tudo que ela podia enxergar era o fato de dez mil dólares serem muito dinheiro. Tudo que eu podia ver era que representava mais margem para minhas operações. Eu tinha vendido três mil e quinhentas ações da Sugar a 105 dólares e um quarto. Havia outro investidor na sala, Henry Williams, que estava vendido em duas mil e quinhentas ações. Eu costumava sentar meu lado da máquina, receptora de cotações, e gritá-las ao funcionário do painel. O preço comportou-se exatamente como pensei. Imediatamente desceu alguns pontos e parou por alguns momentos para recuperar o fôlego, antes de recomeçar um novo declínio. No geral, o mercado estava calmo e parecia promissor. De repente, não gostei da maneira como a cotação da Sugar estava hesitando. Comecei a sentir-me incomodado. Pensei que deveria encerrar minha posição e sair do mercado. Então, elas foram cotadas a 103 dólares. Era um preço baixo para o dia. Para o dia. Mas, ao invés de sentir-me mais confiante, fiquei mais inseguro. Sabia que, em algum lugar, alguma coisa estava errada. Mas eu não podia precisar onde. Mas, se alguma novidade estava por vir e eu não sabia o que era, não poderia manter minha guarda contra ela. Sendo esta situação, melhor seria estar fora do mercado. Você sabe, eu não faço as coisas no escuro. Não faz meu gênero. Nunca fiz. Até quando criança, eu tinha que saber o motivo pelo qual deveria fazer determinadas coisas. Mas, desta vez, mesmo sem uma razão aparente, continuava a sentir-me tão incomodado que não podia suportar. Chamei um amigo que conhecia, Dave Wiman, e disse a ele, Dave, tome meu lugar aqui. Gostaria que você fizesse uma coisa para mim. Espere um pouco antes de gritar a próxima cotação da chuva. Tudo bem? Ele disse que esperaria. Eu levantei e dei a ele meu lugar ao lado da máquina para que ele pudesse anunciar as cotações ao garoto do painel. Tirei os meus sete boletos da sugar do bolso e me dirigi ao balcão, onde ficava o funcionário que mareava os cartões quando você encerrava seus negócios. Mas, na verdade, eu não sabia exatamente por que deveria sair do mercado. Então, simplesmente, fiquei parado ali, apoiado no baleio, os boletos em minha mão, de maneira que o empregado não pudesse vê-los. Logo, escutei o ruído de um telex e vi Tom Burrum, o funcionário, virar rapidamente a cabeça para escutar. Tive, então, a sensação de que alguma coisa maligna estava para acontecer e decidi não esperar mais. Mas, neste momento, Dave Wimmer, ao lado do receptor, começou a falar Chu, e rápido como um raio, atirei meus boletos no balcão em frente ao funcionário e gritei Encerrar sugar, antes que o Dave tivesse terminado de gritar o preço. Então, logicamente...